O Mano do Mal, o Renato Augusto fez 1x0, acabou ali, com pouco isso não foi mais nada, tomou sufoco o tempo inteiro. No primeiro tempo foi, Benja, boa tarde a todos, boa tarde inclusive, boa tarde e desculpa ao Mano Menezes, porque muitas vezes, Benja, na internet o pessoal pega alguma aspas minha e repercute, aí os caras, Mano Menezes falou isso, aí os caras, não, foi o Mano, então ele deve tomar uns xingos aí por minha casa também. Eu, alguns meses atrás fiz um pedido especial ao Benja, que é o teu criador, para mudar esse teu nome aí, está me causando muitos problemas. Está dando B.O., né, está dando B.O. Mas, na verdade, você fala os absurdos que eu acho que é isso. Direto, direto os caras, mas o Mano Menezes falou isso, aí tipo, não, é o Mano do SBT, é o Mano da CNN, é o Mano não sei o que, enfim, mas sempre acontece, mas então ele vai ter tomado alguns xingamentos aí por minha causa, mas faz parte do pacote, quer chamar Mano é isso mesmo. Então o negócio é o seguinte, Menezes, com relação ao time do Corinthians, Benja, ontem, eu concordo contigo, o Corinthians fez 1x0 no time reserva do Inter, e depois aí só deu o Inter no primeiro tempo, o Corinthians conseguiu se segurar, até minutos depois, quando sofreu o empate, e o Inter martelando, o Inter para cima do Corinthians, e cara, inadmissível, porque era o time B do Inter. O Inter está preocupado com o jogo de terça-feira contra o River na Libertadores, Benja, e o Corinthians não poderia ser tão apático como ele foi, inclusive quando tudo desenhava para o término ali em 1x1, o Corinthians ele consegue o contra-ataque, eu achei que foi. Foi falha do Fábio Santos ali? Eu achei que foi também, Benja, porque o negócio é o seguinte, no primeiro gol o Corinthians sofre, o Fábio Santos tenta fazer a interceptação ali, meio que esticando a perna, não consegue cortar, o Cássio ele acaba rebatendo a bola para dentro da área, e o Gil acaba não acompanhando também, então houve uma falha coletiva do sistema defensivo do Corinthians. O Inter continuou melhor no jogo, mesmo com a equipe reserva, começa o segundo tempo a mesma coisa, tudo estava encaminhado para 1x1, Benja, quando o Corinthians consegue no contra-ataque, aí um pênalti em cima do Yuri Alberto. Foi pênalti, o jogador do Inter foi imprudente, primeiro porque era o Yuri Alberto, não ia acontecer nada, se ele só cerca, possivelmente o Yuri Alberto ia correr para a linha de fundo com a bola. Ele foi lá e deu rapa no Yuri Alberto, o Corinthians fez 2x1, e depois no final do jogo, Benja, quando tudo estava encaminhado para a vitória do Corinthians, novamente uma falha no sistema defensivo, no qual o Fábio Santos não consegue marcar o cruzamento do Valencia, e o Gil não sobe no gilete do chão, e o Luiz Adriano acaba fazendo 2x2. O Corinthians desperdiça a chance, Benja, de somar mais 2 pontos no Campeonato Brasileiro. A vitória estava garantida, mas o Corinthians aí por ineficiência, e por problemas defensivos, o Corinthians não consegue segurar a vitória. Ridículo. O Brasil.